Música 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 Interes formados através do espelho de medes Árabes aparentes, parafeito na corrente Ráguias alimentadas para o meio, indivíduo igual Música Sistema podemos enganar o termo descreto Planos de governo como paro da cireite Só para enganar aqueles que não encaram de fé Réto da nação, o resto da nação Mas por objeção, objeção, objeção O resto da razão, o resto da razão Por objeção, objeção, objeção E por que nunca temos razão? Falisse a comiça e objeção A sociedade alternativa A guerra que corre Que é a ideologia esquecida pelo resto da razão E conquista com malícia Se esquecendo dos direitos E apenas se lembrando dos tempos materiais O resto da razão, o resto da razão Por objeção, objeção, objeção O resto da razão, o resto da razão Por objeção, objeção, objeção Quintérios tombados através de privilégios Análise aparente para se tornar coerente Rágras inventadas para o meio individual E por que nunca temos razão? Malícia, comiça e objeção O resto da razão, o resto da razão É tudo, objeção, objeção, objeção O resto da razão, o resto da razão É tudo, objeção, objeção, objeção O resto da razão, o resto da razão Como se o mundo lá do norte Encontrar os maus vagos Se trata a grande metrópole Na verdade é tudo, é a vida da encanadora Tudo só pra ser um lágrima da mistéria E o mundo de onde foi, não tô com a história A energia está lambada do poder Afogada, entalheciada, só aberta na vida Seu poder de ter Tras lágras, sofá de reto Eles tiram que temos que buscar Quando isso vai terminar Quando o homem vai se libertar Na verdade é tudo, é a vida da encanadora Tudo só pra ser um lágrima da terra Na verdade é tudo, é a vida da encanadora Na verdade é tudo, é a vida da encanadora Tudo só pra ser um lágrima da terra A verdade é tudo, é a vida da encanadora A verdade é tudo, é a vida da encanadora A verdade é tudo, é a vida da encanadora A verdade é tudo, é a vida da encanadora Como podem falar de esperança se estão matando a infância Como podem falar de esperança se estão matando a infância A verdade é tudo, é a vida da encanadora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Na segunda vez deixe as crianças com o irmão virtual No dia seguinte vai estar na sua vida pra funcionar Tudo em torno e convite a violência Longe da natureza Longe da natureza Longe da natureza Preparados para o horário dia-a-dia São dessas pessoas que o sistema precisa Então nos perguntamos o porquê de tanto sofrimento Por que todo sofrimento é pouco Se for alheio, se for alheio A dor só é dor, o outro dói No próprio peito, no próprio peito É só olhar e ir nos olhos da criança Viver o que é certo É só olhar e ir nos olhos da criança Viver o que é certo, certo, certo Com uma lei em bala de esperança Estamos batando a infância Com uma lei em bala de esperança Eles estão batando a infância A morte e a trofeita metais Estratégia assassina Baixo dos escondos, vítimas fatais O desgato do comando, nova chacina Quem monte, que quer que sempre me faz Calceta em todos os lados Quem monte, que quer que sempre me faz E a torna de esperança Não nos deixa eu em paz Mas não nos deixa eu em paz Mas não nos deixa eu em paz Mas não nos deixa eu em paz Chega de viver assim Em meio da miséria de uma guerra de fio Teremos é que se unimos Para acabar com uma política que se corrompiu Em cima dos palanqueiros Pera enganação Até bagoja De jovens sem palavras De torcírios Dizem ser a solução Cobertem o céu E nos deixam em trevas Que não significa que sempre me faz Calceta em todos os lados Que não significa que sempre me faz Que a sogra de um cérebro Nos deixam em paz Vai que não nos deixa eu em paz Vai que não nos deixa eu em paz Vai que não nos deixa eu em paz A magia torre na metade Estratégia assassina Mostra dos escombros, de laçada Dos escados, um formando, nova chacina Quem nos disse que aqui se vive em paz? Caos está em todos os lados Quem nos disse que aqui se vive em paz? Se as falhas e os ternos não nos deixam em paz Bacão nos deixam em paz Bacão nos deixam em paz Bacão nos deixam em paz Paz Bacão nos deixam em paz Bacão nos deixam em paz Sua vida Ninguém pensa que possa ser forma Não vou buscar na terra da miséria Até seu peso Antes de existir, outra alternativa Não se engane, não está por sua ação Só mais quatro anos Sempre tem que ir, mas promessa, promessa É tudo ilusão Você sabe o que é perigo São atividades que me reclamam Na verdade, são eles que me mandam aqui O caminho do mal de Deus Para a sua te amo É tão fácil Deixa-me enganar Sua vida Não tem medo Mossa se forma Não vou buscar na terra da miséria Aqui é meu peso O ativento que eu sigo é de frente Pela paisagem e essa metragem de casal Mas não se grita, nem a sua atitude Ação de um lugar mais lelos O espaço no céu é uma melhorada Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não me entrego, eu não me entrego Eu não me entrego, eu não me entrego Eu não me entrego A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL